A CIDADE NO BRASIL O que nós fizemos? O que nós fizemos? O nosso pecado é porque nós somos negros? Não. O nosso pecado é a liberdade e a verdade. Eles estão nos matando. Deixem a África retornar. Deixem a África retornar. O que nós fizemos? O que nós fizemos? O nosso pecado é porque nós somos negros? Eles estão nos matando. Deixem a África retornar. Deixem a África retornar. Deixem a África retornar. Nós foram escravizados. Mas nós não ficamos esperando que uma princesa nos concedesse a liberdade, não. Assim, os meus antepassados me ensinaram a lutar com dignidade até o fim, pela liberdade dos meus e pela minha liberdade. Eu vou contar para vocês. Eu venho de uma terra muito distante. Um continente. Um continente chamado África. Terra, terra de gente que tem a cor da noite, terra de gente que tem o sorriso do sol, de pessoas que são contadoras de história, que reverenciam seus antepassados, seus ancestrais, terra de reis, terra de rainhas. E foram eles, foram eles, foram eles os meus ancestrais, os meus antepassados, que me pedem que contem histórias. Histórias que não devem ser esquecidas. Imaginem vocês se nós pudéssemos ouvir as suas vozes. O que nos contariam os negros escravizados aqui, aqui, nas terras do Vale do Paraíba, aqui, em Jacareí. Imaginem se pudéssemos ouvir suas vozes, o que eles nos contariam? Nós fomos escravizados, colocados em navios negreiros, navios tumbeiros, para chegar até essas terras. Onde minha mãe? Onde meu pai? Onde a minha terra? Onde os filhos meus? Os meus bichos? Que terra é essa? Que cheiro é esse? Que pessoas são essas? E chegando aqui, era só trabalho. Só trabalho. Até para comer ela de pé. Existiam as correntes para amarrar as mãos, as argolas para amarrar os pés. E para comer, era no coxo. Você sabe o que é coxo? Coxo para alimentar os animais. Porque para senhorzinho, escravizado não tinha alma. Era bicho. Até para comer, era de pé. Mas assim, os meus antepassados, os meus ancestrais, me ensinaram. Eu não fiquei aguardando a minha alforria. Eu lutei. Lutei até o fim. E são eles, são eles, os meus antepassados, os meus ancestrais, que me pedem que contem histórias. Conte, conte as nossas histórias. Elas não devem ser esquecidas. Então eu, que já fui escravizada, escrava preta Carolina, eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês a história da escravizada Berta. Berta era cozinheira. E ela tinha jurado. Ela jurou que ela ia conseguir a sua alforria. Berta, ela disse que ela não ia mais ser escravizada por ninguém. Bom, era meados de 1870. Aqui, aqui em Jacareí, era muito comum que os africanos escravizados praticassem pequenos roubos de objetos nas casas dos seus senhores. Era muito comum e todos os comerciantes sabiam disso. Porque esses pequenos objetos eram levados para os comerciantes e vendidos nas vitrinas das suas lojas. As pessoas de Jacareí tinham conhecimento desses fatos e desses pequenos cambalachos. O fato é que Berta, que era escravizada do senhor Oliveiro, tinha jurado que tudo, tudo, qualquer coisa era melhor do que ser escravizada. E é por isso que ela achou a proposta de Mateu mais suculenta. Mateu era um negociante de quitanda e Berta era a cozinheira do senhor Oliveiro. O plano era o seguinte. A Berta deveria roubar a caixa de gado do senhor Oliveiro, o seu senhor. Uma parte desse dinheiro o Mateu guardaria para si e outra parte a Berta juntaria com outros dinheiros, outros valores de pequenos roubos. Assim, de roubo em roubo, com mais dois ou três roubos, a Berta finalmente ia conseguir comprar a sua alforria. Ela tinha jurado. Ela jurou que ela não seria mais escravizada. Foi por isso que o seu coração quase saiu pela boca quando ela foi encontrar Mateu, conforme eles tinham combinado, lá no Beco do Freitas. Bom, antes a Berta entrou pé ante pé no quarto da dona Gertrude, a mãe do Oliveiro. Era de noite e a porta estava destrancada. Berta entrou no quarto da dona Gertrude, roubou a caixa de gado. Ai, seu coração! Nossa, eu consigo ouvir o seu coração quase saindo pela boca. Eu imagino a Berta sonhando, imaginando os lugares que ela ia conhecer, o cavalo que ela tanto queria comprar. Finalmente! Ela chegou até o Beco do Freitas, o lugar que ela tinha combinado com o Mateu. Mateu pegou a caixa, retirou uma parte do dinheiro para si e outra parte a Berta escondeu ali no capuzal para ela conseguir pegar no dia seguinte. Berta voltou para a fazenda, entrou no seu quarto. Tinha sido muito fácil, muito fácil. Ela estava sonhando já com os próximos roubos e como ela ia fazer para conseguir conquistar a sua liberdade quando o doutor, o senhor Oliveiro, bateu na porta. Não é possível! Não é possível! A moça tentou parecer o mais natural possível. Será que alguém me viu saindo do quarto? Será que foi o Mateu? Será que o senhor Oliveiro me viu entrando no quarto da mãe dele, da dona Gertrude? O fato é que o senhor Oliveiro já sabia de toda a história. A Berta foi levada por ele lá para o Matadouro de Boi porque o senhor Oliveiro sabia que ali era um lugar escondido, abandonado, até mal assombrado. Ele sabia que ali ele poderia bater na Berta, bater, bater, até que ela confessasse. E dá-lhe chibatada! 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 Berta! Não era assim que você ia conseguir sua liberdade, Berta! Eu posso ouvir as vozes dos nossos ancestrais dizendo, Berta, confessa! Confessa! Você sabe que o senhor Oliveiro, ele não vai te dar a liberdade conforme ele prometeu, porque o senhor Oliveiro, ele disse, Berta, se você confessar que você pegou a caixa e pegou o dinheiro, eu te dou a tua tão sonhada liberdade. Berta! Berta, você sabe que ele não vai te dar a liberdade e confessa! Confessa! Você sabe que você vai ser presa, pelo menos você não vai apanhar mais. A Berta confessou tudo. E naquela mesma noite, ela e Mateus já ficaram presos. Ela contou para o delegado que ela fez aquilo porque ela tinha tomado umas biritas e não tinha pensado direito. Bom, o fato é que eles não acreditaram naquela história da Berta e os dois, a partir daquele dia, já ficaram presos. Mas no dia seguinte, Mateus contou uma outra versão da história. Era seu delegado, a Berta chegou na minha casa com aquela caixa e ela disse que a caixa era dela, que ela não confiava nas pessoas que moravam com ela e me pediu para guardar aquele dinheiro. Eu não sabia, seu delegado. A caixa já estava aberta. A caixa estava aberta, seu delegado. Agora eu estou contando a verdade. O fato é que nem o delegado e nem as testemunhas acreditaram naquela nova versão de Mateus. Mateus, mesmo sendo um escravizado liberto, ele ficou preso por mais de oito anos, por ter arrombado a caixa de dinheiro do senhor Oliveiro. A Berta, a Berta foi absolvida. Não pensem vocês que ela foi absolvida porque nessa época o delegado era bonzinho e as testemunhas, o júri, não. Não, a Berta foi absolvida. Mas mesmo assim, ela ficou presa. Ela foi absolvida do roubo, mas ficou presa porque o senhor Oliveiro, ele devia muitos impostos para o governo. E nessa época, um africano escravizado era considerado uma mercadoria do seu senhor. E ela ficou presa para compensar os impostos que o seu senhor não havia pago ao governo. Dizem que depois de um ano, depois de algum tempo, o senhor Oliveiro sempre ia na delegacia para reaver a sua mercadoria que estava lá presa. Mas ele ainda devia muitos dos seus impostos. A gente não sabe quanto tempo a Berta ficou presa. Eu imagino nas noites onde ela estava solitária naquela cela que a sua única companhia eram as vozes. as vozes dos nossos ancestrais que diziam Berta, Berta, não era assim que você ia conquistar a sua liberdade, Berta. Mas seja forte, tenha coragem, lute, porque um dia, nem que seja o último dia da sua vida, você vai conquistar a sua tão sonhada liberdade. Eu gostaria que essa história da Berta, da escravizada Berta, fosse uma história com um final feliz. Mas a gente não tem ideia de quanto tempo a Berta permaneceu presa e nem se algum dia ela foi liberta da prisão. A gente sabe que se a Berta um dia foi livre da prisão, mesmo assim ela ia continuar sendo presa, sendo escravizada pelo seu Senhor. Era preciso muita coragem, muita coragem e a busca pela liberdade era sempre a causa maior. Havia muitas pessoas que se envolveram nessa luta, cada um defendendo o seu lado. Tinha sempre pessoas brancas que se uniam à causa dos escravizados porque sabiam que a liberdade, a libertação, a abolição, um dia e cada dia a mais estava mais próxima. O fato é que algumas dessas pessoas brancas se aproximavam das pessoas escravizadas porque podiam negociar seu emprego ou uma moradia sempre em condições precárias. Havia aqueles negros que se afastavam o máximo possível da realidade dos brancos e se afugentavam na terra dos negros livres, os quilombos. E haviam aqueles homens brancos que defendiam a liberdade dos negros escravizados através da lei. Eram aqueles abolicionistas, advogados que se aproximavam da causa através da lei porque existia uma lei já em 1831 que dizia que qualquer pessoa escravizada que viesse da África para o Brasil a partir daquela data deveria ser considerado um africano livre. O fato é que no Brasil a escravidão ela era considerada uma coisa natural. ela durou oficialmente até o ano de 1888 oficialmente. Basicamente 50 anos antes existia essa lei. Agora para um africano provar que ele tinha sido trazido traficado para cá depois daquela data era uma dificuldade enorme enorme. Bom isso me faz lembrar de uma história que eles me pedem que não deve ser esquecida. Eu gostaria muito que essa história fosse uma história de amor uma história com final de feliz mas não não é isso que eu preciso contar para vocês. O fato é que chegar no Brasil nessa época não era uma tarefa fácil. Provar que tinha sido trazido traficado era uma dificuldade muito grande era preciso muita muita coragem. E essa história ela tem início na nossa terra muito distante no nosso continente chamado África. essa é a história de uma menina e de um menino que em um dia de suas vidas tiveram o mesmo destino que eu vou contar para vocês. De um lado vivendo nas terras do Congo vivia uma menina chamada Dekulupemba. Se vocês acharam o nome dessa menina estranho o nome do menino vai surpreendê-los ainda mais. Do outro lado nas terras do Moçambique vivia um menino chamado Saroma. O fato é que em um determinado dia das suas infâncias a história dessas duas crianças tiveram o mesmo destino tiveram o mesmo fim. Dekulupemba pescava nas margens do rio das suas terras quando ela foi capturada por um homem branco que a colocou num barco e depois a colocou num navio. Saroma brincava brincava na beirada do rio com seus amigos quando ele foi também capturado por um homem negro e vendido para um homem branco. Também foi colocado dentro de um barco e depois colocado a força dentro de um navio. Esse foi o destino de muitos de nós. Muitos de nós africanos que chegamos até aqui a essas terras através de navios tombeiros navios negreiros para atravessar um oceano o oceano atlântico por muito tempo foi conhecido como o mar tenebroso. Muitos de nós não conseguimos passar por essa travessia muitos morriam de saudade de banzo e quando morriam eram atirados ao mar. O fato é que mesmo depois da criação dessa lei nós africanos considerados mercadoria a partir do tráfico ilegal éramos considerados uma mercadoria cara que traziam muitos lucros para os poderosos das cidades e o destino de Declupemba e de Saroma ao chegar nas terras do Brasil foi o porto de São Sebastião para que chegassem até as terras do vale do Paraíba para que chegassem até Jacareí para que fossem escravizados pelo mesmo senhor o coronel Gomes da Costa Leitão um homem muito rico muito conhecido muito homenageado por ter enriquecido as custas do tráfico negreiro tráfico de pessoas Declupemba e Saroma chegaram nas terras de Jacareí foram batizados ali na igreja matriz do Avereí e nesse dia pelo mesmo padre foram novamente batizados ela Declupemba agora seria Mariana ele Saroma agora recebeu o nome de Brasílio foram batizados pelo mesmo casal e viveram juntos servindo ao mesmo senhor durante mais de quarenta anos o fato é que nessa época existia aqui na cidade aqueles homens que defendiam os escravizados através da lei e diziam que cada pessoa negra escravizada teria como se tornar um africano livre se comprovasse que tinha chegado aqui depois depois dessa lei mas Declupemba e Saroma depois de quarenta anos como eles iam provar que tinham chegado no mesmo navio quem era o comandante do navio quem eram as pessoas que estavam no mesmo navio ela era menina ainda nem era mulher Saroma também menino vestia calças curtas ele não falava língua de branco serviram por mais de quarenta anos ao mesmo senhor depois de quarenta anos quarenta anos eles nem se lembravam mais o fato é que o advogado abolicionista de nome Antônio junto com seu companheiro chamado Rocha Martins começaram a incomodar os poderosos da cidade eles queriam provar que Declupemba e Saroma assim como outros escravizados eles tinham conquistado a sua liberdade e por incomodar a esses poderosos e por falta de apoio das populações das cidades numa noite todos eles foram colocados dentro do trem ali na praça Conde Frontin e foram a paus e pauladas e pedradas expulsos da cidade por um desses advogados poderosos e conhecido como Dr. Lúcio Malta sem ter quem os defendesse Mariana e Brasílio precisavam encontrar um outro advogado aqui na cidade existiam dois advogados um deles o Dr. Lúcio Malta e o outro o Coronel Coronel não o advogado Mendonça Brito imaginem vocês nenhum dos dois nenhum dos dois defendia a causa abolicionista o fato é que mesmo tomando a causa pra si o Dr. Mendonça Filho não conseguiu provar que Mariana e Basílio ou seja Saroma e Deculupemba tinham sua liberdade conquistada eu gostaria muito de contar uma história de amor e eu imagino até que essa união dos dois em algum dos momentos de folga e de liberdade avistando as águas do rio Paraíba eles pudessem se lembrar dos rios da sua infância mas o final dessa história nós não sabemos com exatidão porque a causa ela foi para em outras instâncias e se perdeu a gente não consegue saber o fim da história de Saroma e Deculupemba eu fico imaginando mas e se ela não tivesse ido pescar naquele dia e se ele tivesse corrido corrido muito bom essa é uma história de luta essa é uma história de coragem e as histórias de luta e de coragem ela tem o seu valor e a sua beleza também essas são histórias que aconteceram aqui aqui nessas terras com pessoas reais que assim como eu Preta Carolina foram escravizadas que lutaram que lutaram até o fim em busca da sua liberdade essas são histórias que os meus ancestrais histórias que os meus antepassados pedem que não sejam esquecidas espero que vocês tenham ouvido que tenham coração para ouvir e que levem essas histórias em busca da liberdade aqui eu me despeço aqui eu me despeço eu me despeço aqui eu me despeço Amém.